E aí pessoal, beleza? Eu vou estar postando uma música antiga do Belo aqui Uma música que eu curto muito ela E o nome dela é Desafio Música extremamente difícil de cantar, galera Porque ela é muito alta, né? Mas eu vou tentar postar pra vocês aí Desafio, vamos lá! Já virou desafio Minha força do seu corpo Seu olhar é tão frio Só me deixa nervoso Sensação de vazio Nesse quarto sombrio Quando olho seu rosto Sou um bicho no cio Tão carente na cama Chego a dar aquela fio Esquecer que me ama Já virou desafio Nesse quarto sombrio Acabar com esse drama Amor Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu entoro Eu me entoro Amor Faz as pazes comigo Nossa, o amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Amor Senta aqui no meu colo Dessa vez eu entoro Eu me entoro Amor Faz as pazes comigo Nosso amor é tão lindo É tão lindo É tão lindo É tão lindo Valeu galera Amor 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 Tchau, tchau.